Oi, oi gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou fazer um tour pelo meu celular, eu vou mostrar alguns aplicativos, minhas fotos, minhas redes sociais pra vocês. Antes de começar, eu já peço que você deixe o seu like, se inscreve aqui embaixo caso você caiu de paraquedas, ativa as notificações, me segue nas redes sociais e bora lá! O meu celular é o iPhone 7 Plus, tá? É um rosê, é 32GB, o que você sabia? Minha avó faz um coisinho de picão, é ótimo pra parar a coceira na bunda. Essa daqui é a minha tela inicial, essa daqui é a minha tela de bloqueio e temos aqui os meus aplicativos. Aqui já tem os aplicativos da Apple, que é FaceTime, mensagem, telefone, esses aplicativos que tá aqui em cima, que eu não uso pra merda nenhum. Temos aqui fotos, minhas fotos, fotos dos meus gatos, fotos da Tudum, meu namorado, fotos dos meus gatos de novo, fotos do dia assim, do maravilhoso. Foto com a Marissa, que eu achei aqui do lado, foto com a Marissa bonitinha na escola. E temos aqui mais nada, aqui como vocês podem ver, minha tatuagem. E aqui embaixo, ó, tem o meu Spotify, aqui na playlist do dia assim já, todas as playlists que eu escuto. E aqui temos o Instagram, e por favor, me segue lá no Instagram, eu vou deixar aqui embaixo de novo. Eu estou sempre postando coisa por lá, stories, fotos, tô tentando arrumar o meu feed a cada dia. E assim, eu preciso tirar mais fotos, né, porque aqui, a última foto que eu postei foi 17 de janeiro. Já sabe, me segue lá no Instagram, obrigada. E aqui tem o meu Facebook, tipo, meus amigos, meus bagulhetezinhos, meus memes. Então, por favor, me segue lá também, porque eu acho que você vai adorar me seguir. Tem aqui o WhatsApp, eu não vou mostrar pra vocês o WhatsApp, porque é muito pessoal. Tem aqui essa pasta de edição. Tem o PixArt, que é onde eu edito as fotos dos meus vídeos. Tem esse aplicativo aqui, que eu edito, ó, como vocês podem ver, todas as minhas fotos. Eu não sei falar o nome dele, então está aqui pra quem quiser ou estiver interessada. Tem o InShot, que é onde eu edito os meus vídeos, como vocês podem ver aqui. E o Foto, onde eu coloco as legendas das minhas fotos pra colocar nos vídeos. Tem aqui, essa pastinha aqui, já tá escrito, não uso, porque são aplicativos que eu não uso. Tem o Uber, e-mail, Free Fire, Chrome e o Messenger. E, bom, gente, sinceramente, é só isso que eu tenho no celular. Tipo, tem nada de interessante. Eu resolvi mostrar pra vocês, porque é um tipo de vídeo que eu assisto e eu gosto. E eu gosto de trazer também aqui pro meu canal. Bom, é isso. Um beijo na morena, e eu fui. Então, como você consegue fazer um vídeo que eu quiserem no celular.